A Paz de Deus, minha preciosa e querida irmã Odete Ó querido, é o seguinte, os velhinhos são devagar demais, né? Muito devagar Eu não sabia que eu tinha a possibilidade de mandar mensagens com vídeo também, né? Descobri hoje! Que legal, né? Ó, a gente pode conversar um pouquinho Tenho um recado pra você, querido Veja, o Senhor Jesus é o Deus eterno que se fez homem, né? Veio ao mundo Ó, os judeus rasparam a garganta, ó E cuspiram no rosto dele Foi esbofeteado, maltratado, insultado, agredido Puseram-lhe uma coroa de espinho na cabeça Pregaram numa cruz e inverteram seu sangue Isso aconteceu, querida, por amor das nossas almas, entende? Aquele sangue derramado na cruz do Calvário Foi por causa dos seus pecados e dos meus pecados E presta atenção Que ele fala, querida, ele fala por 20 vezes, ó Está no Evangelho de João Ele fala por 20 vezes Quem crê em mim tem a vida eterna Fala, quem crê em mim tem a vida eterna Não fala, vai ter a vida eterna Não sei se vai ter Vamos ver se vai ter Quem sabe tem a vida eterna Vamos pesar a irmã Odete na balança Para ver se ela está no peso certo Para poder entrar na minha glória Ele não fala nada disso Ele diz, ó Quem crê em mim tem a vida eterna Confira Confira no Evangelho de João E tem cinco exemplos De pessoas a quem ele falou A tua fé te salvou Entendeu? Pessoas que foram procurar, por exemplo O cara era reproso Queria ficar limpo Aquela mulher que tinha fluxo de sangue Entendeu? O paralítico queria andar O cego queria voltar a ver Alcançar o milagre A Bíblia diz que o Senhor Jesus curou estas pessoas E depois ele falou A tua fé te salvou Entendeu? Muita gente diz que esse tua fé te salvou Salvou da doença Mentira! O Senhor Jesus sabia o significado das palavras Não é mesmo? Quando ele falou Se fosse cura Teve pessoas que ele curou E falou A tua fé te curou Mas Teve pessoas Que ele falou A tua fé te salvou Salvou quando? Não sabemos Porque o Novo Testamento não relata Mas sabemos com certeza Que foi no momento Que eles ouviram E viram O cego O cego não pôde ver Mas ele ouviu O Senhor Jesus E creu que ele era o salvador do mundo Entendeu? E foram salvos por isso Assim também você Minha querida irmã Se você acreditar nesse sangue derramado na cruz dos Calvário Para a salvação O perdão e a salvação da sua alma Está salva Está salva Você acha que naquele dia Ele vai dizer Você vai falar Oh Senhor Jesus Eu acreditei Naquele teu sangue derramado Por causa das minhas culpas Por causa dos meus pecados Você acha que ele vai dizer Não irmão Nodete Pega tua malinha e vai para o inferno Porque aquele dia eu tinha tomado Um pouco de vinho a mais E falei essa besteira Não vai falar isso não Ele está de braços abertos Nos esperando Para aquele dia glorioso Que nós vamos entrar na sua glória E viver com ele por toda a eternidade Porque ele nos ama A palavra de Deus Diz que Deus prova O seu amor para conosco Derramando seu sangue na cruz Quando ainda pecadores Miseráveis pecadores Está bom querido? Esse é o recadinho de Deus Que eu tenho para você Minha querida irmã Para que você guarde no seu coração Leia com atenção Os versos que estão lá No evangelho de João Meu querido irmão Minha querida irmã Divulgue os meus vídeos Nas redes sociais E se inscreva no meu canal Do Youtube Deus abençoe a todos E fiquem na paz de Deus No nome precioso Do Senhor Jesus Do Senhor Jesus Matagarias